Olhando um carro Olhando um carro de boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Com um velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um tocão Que vai pelo chão do mundo Chorando na ingratidão Carro de boi Carro de boi Carro de boi Carro de boi